Quero primeiro dizer que, dos 20 anos de TV Câmara, eu registro que toda essa estrutura da TV, acima de tudo, tem uma importância muito grande para o Brasil. Mas muito especialmente eu quero fazer um registro de que o melhor da TV Câmara são as pessoas, os funcionários que estão no dia a dia, carregando equipamentos, fazendo a filmagem, colhendo as informações, indo em loco buscar aquilo que é necessário levar para conhecimento da população. Você está fazendo um trabalho espetacular para que hoje possamos comemorar os 20 anos. Portanto, eu cumprimento de forma muito especial a todos os funcionários da Casa, da Câmara, que têm se dedicado, se empenhado, dado de si, dado e feito o melhor para construir essa grande TV que tem um papel extraordinário na vida da população brasileira, quando tem levado as mais importantes informações para conhecimento do povo do Brasil.